Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Eu queria aproveitar hoje, para quem tem dúvida sobre reprodução ou quer sugerir um vídeo, pode escrever aqui no vídeo ou mandar lá no Facebook, porque eu vou aproveitar esse tema para criar um conteúdo aí para vocês. Hoje quem vai acompanhar a gente aqui é a Estário, é o último bebê que nasceu aqui da última época de reprodução, agora a gente está iniciando uma nova, então ela já está aí com... vai fazer 4 meses. Então agora que você tem um casal de calopsita que já tem idade e saúde suficiente para se reproduzirem, chegou a hora de você tomar a decisão se você quer ter filhotes ou não. Independente se as aves estão acasalando ou procurando um ninho, esse é um comportamento natural delas, tá? Elas se reproduzem porque elas sabem que a espécie precisa se perpetuar. Elas não fazem isso porque elas querem filhotes, elas vão ficar chateadas se elas não tiver filhotes, tá? Não se preocupe, se você não quiser não proporcionar condições para que elas tenham filhotes, não colocar ninho, né? Não der condições para que elas tenham filhotes, elas não vão ficar mais chateadas por causa disso, não vão ficar tristes. Muito pelo contrário, porque na época de reprodução elas desgastam demais e também se estressam muito. Então sempre que alguém começa a falar em ter filhotes, né? Eu faço a seguinte pergunta, por que que você quer ter filhotes? E eu pergunto para a pessoa, eu pergunto para você que está vendo esse vídeo, por que que você quer ter filhotes, né? Para as aves, tanto faz ter filhotes ou não tiver filhotes. Mas para você, pode mudar completamente a tua rotina tomar essa decisão. Então, para ajudar vocês a tomar essa decisão, eu vou levantar aqui alguns pontos positivos e pontos negativos da gente ter filhotes, tá bom? Então, ponto positivo, a experiência de ter filhotes é muito bacana. Você ver suas aves se tornando grandes pais dedicados da noite para o dia, né? É uma experiência maravilhosa. Quem já teve filhotes sabe como é que é isso. A sua família vai aumentar, né? Então, se ter duas calopsitas já é muito divertido, ter uma família de calopsitas é mais divertido ainda, né? A gente gosta de brincar que nesse caso, quanto mais, melhor. Você aprende mais sobre calopsitas e melhora a sua relação com ela, especialmente com aqueles filhotes que nasceram na sua casa e você acompanhou todo o crescimento deles. Agora, alguns pontos negativos de ter filhotes, tá? As suas aves, o seu casal, ele vai ficar muito agressivo na época de reprodução e provavelmente ele não vai deixar ninguém chegar perto do ninho e vai atacar de tirar sangue, tá? Ataca mesmo qualquer pessoa que se aproximar, inclusive você, que até então era o melhor amigo dele. Outro ponto negativo, alguns ovos não vão vingar, alguns filhotes vão morrer mesmo depois de grande, tá? Então, você tem que estar preparado pra isso, psicologicamente pra isso. Talvez nenhum ovo vingue, talvez nenhum filhote consiga sobreviver. Então, você tem que se preparar pra isso se você quiser ter filhote. E o terceiro ponto negativo, os filhotes gastam muito dinheiro e podem gastar muito tempo, tá? Na época de reprodução, a gente tem que melhorar a alimentação dos pais, aumentar a quantidade de comida disponível pra que eles possam alimentar os filhotes com essa comida, tá? E se por acaso os pais abandonarem esse filhote, a responsabilidade de cuidar deles é sua. E se o filhote for muito pequeno, você tem que alimentar ele cerca de oito vezes por dia, né? Então, esquece ir na rua nessa época. Vai ficar preso em casa em função desses filhotes. E pra quem pretende ter filhotes e não pretende ficar com eles, tem que pensar numa coisa muito importante. Pra onde vão esses filhotes, tá? Tentar vender um filhote de calopsita é um pouco complicado porque a oferta de calopsita no mercado é muito maior do que a quantidade de pessoas querendo, tá? E se você vender pra um preço muito barato ou doar esses filhotes, de repente, eles vão parar na mão de uma pessoa que não vai ter tanto cuidado com eles quanto você teria, tá? Então, nesse caso, eu desaconselho você ter filhotes. Se você não vai ficar e você não sabe o que vai fazer com esses filhotes, não tenha, tá? Porque pode ser que essas aves caem na mão de pessoas que não vão cuidar bem delas, né? E, no fundo, a responsabilidade é sua que quis reproduzir. Talvez uma boa saída, pra quem não sabe se quer ter filhotes ou não, seja passar por essa experiência uma vez. Só pra saber como é que é, né? Bota o ninho uma vez, numa época de reprodução, e depois, se os filhotes tiverem grande, tira o ninho e não precisa colocar mais pro resto da vida, tá? Não se preocupe se as aves continuarem acasalando, se as aves continuarem colocando ovos no fundo da gaiola. Não se preocupe. Elas não vão ficar tristes se você jogar os ovos fora. Elas não vão ficar tristes se elas não tiverem mais filhotes, nunca mais pro resto da vida, tá? Bom, agora é com você tomar essa decisão se você quer ter filhotes ou não, tá? Se você optou por ter filhotes, se inscreve aqui no canal, marca o sininho das notificações, porque eu tô fazendo uma série de vídeos de reprodução, e você vai acompanhando passo a passo aí, pra ver como é que eu faço aqui na minha criação. De repente, você pode usar as mesmas técnicas na sua casa também. Se você optou por não ter filhotes, se inscreve aqui no canal e marca o sininho das notificações, pra você ver como é que é o processo de reprodução. Você vai vivenciar isso mesmo sem precisar fazer na sua casa. E se você tá na dúvida, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, pra que você possa ver como é que é esse processo e tome a tua decisão se você quer ter isso em casa ou não. Se você quer fazer isso em casa ou não, tá bom? Muito obrigado. Antes de ir embora, não esquece de dar uma olhadinha aqui embaixo nos nossos parceiros, tá? Vê se algum deles pode te ajudar em alguma coisa. E eu espero que eu tenha ajudado. Até a próxima semana. Um abraço.